Entorpecentes, balança de precisão e celulares. Esses objetos foram apreendidos pela equipe da Ronda Ostensiva Municipal Romu, da Guarda Municipal de Paranavaí. Os agentes conseguiram encontrar esses objetos dentro de uma residência. Com eles, mais três pessoas foram presas. De acordo com a Guarda Municipal, os agentes estavam realizando um patrulhamento de rotina quando se depararam com um homem em frente a uma residência. Ao ver que seria abordado, ele correu para dentro de uma casa. E ao entrarem, os agentes encontraram todos esses objetos com mais duas pessoas que receberam voz de prisão e foram encaminhadas à 8ª Subdivisão Policial de Paranavaí. A equipe da Romu, da Guarda Municipal, quando em patrulhamento preventivo pelo bairro do Matarazzo, visualizou um masculino, Rodrigo. Esse mesmo estava em via pública. No momento que ele percebeu a presença da equipe policial, ele correu para dentro de uma residência. Essa residência estava com o portão aberto. A equipe, em ato contínuo, Rodrigo, adentrou na residência com o intuito de abordar o masculino. Momento que, pela janela, a equipe visualizou três pessoas dentro da residência. E sobre um balcão na cozinha, várias porções de substância análoga à CAC e substância análoga à cocaína. A equipe, então, deu voz de abordagem a essas três pessoas, sendo uma pessoa do sexo masculino e duas pessoas do sexo feminino. Também constatou celulares de origem duvidosa e uma balança de precisão. Uma quantia razoável em dinheiro, de trocado, de várias notas. E, diante dos fatos, a equipe encaminhou tanto o material apreendido como os abordados à delegacia de Paranavaí.